Música 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 Era essa mesmo Ele pegou o Moabe, o Moabe pegou ele Meu Deus do céu Não, porque o Moabe, o cara mata 24 e ele explode Ele não, ele se implode Ele morre 24 e ele se implode Ele vira um buraco negro Ai caralho Quando o oco Se deixa o oco É, basicamente E esse locker Esse locker Esse locker você queria? Esse locker você queria? Essa da 12 você queria? Acho uma peça Nossa aqui vai ser um Deus do Acu Dá o 12 com camuflagem Fica a coisa mais escrota do mundo A minha ta vermelha Como assim? Aquela camuflagem meio averbelhada Sabe? Cara Ih, você tava com uma garça nova Pra você não Qual que é a tua baia negra pra você ver? Meu amigo é o melhor do mundo e a camuflagem da 12 Eu tenho uma arma que tem Ah, cadê? Eu quero jogar com uma arma que tem o Um negócio lá do Minha galera vermelhão ali A minha galera vermelhão ali A minha galera vermelhão A minha galera vermelhão A minha galera vermelhão A minha galera vermelhão Queita O cara levou um Um trickshot na garganta ai foi? Essa bosta aí eu caí de novo Vou levar um galera na granada agora, hein Vou levar um galera na granada Caiu de novo ele, velho Hoje é o dia Poxa, parece a galera campeonando Comprou um cabo novo Era a porta, ó É o cabo, ele trouxe o engate Ele quebrou o engatezinho dele Caralho, mano! Sai, sai, sai Nossa, desculpa Essa panela não tá nem dando chance Cadê os caras que estavam ali, mano? Panela mais endemonada que eu já vi Meu amigo, o melhor do mundo fazer panela O cara já tá no barra zero, mas Vai pegar o barra zero aí Sem revive É Não vai porque Ah E o burgamarona O poder de uma boa panela de pressão Panela velha é que faz comida boa Não me interessa se o server é escroto Não me interessa se o server é escroto Panela velha E o que é que O que é que o cara fica? Vai se matar e vai nascer lá no esporte Vai se matar e vai nascer lá no esporte Série de panela Imagina se o Sinfony E a próxima será no canal Série de panela velha Ega, 14 barra zero Eu vou fazer uma série no meu canal, panela é deus. Era essa panela que você queria? Ah, essa é a minha. Pássaro Bonsai me matou. Você está indo do outro time? Não. Você está aparecendo ali? Estou no time do Pinzão. Matei o que loucura com a da 12. Cara, eu estou me sentindo muito mais leve que o CFOV 90. Acho que eu vou usar ele. A galera aqui me atrapalou legal. Olha lá, o cara ia matando o C4. O pessoal está todo ligado com o C4. Tem beacon aí. Biconzinho para mim, vai. Vai lá na neve. É um lugar bom para campeonato. Quebrou. Boa. Boa. Sai, sai. Sai, sai. Cheguei galante aqui, cara. Matei dois. Galante esse aqui. É. Caraca, eu cravo. Nossa. Nossa, caralho. Nossa, eu estou muito matador, porra. Puta que pariu. Vem cá, famas. Famas não. Usas. Famas? Caralho. Tem mais de uma clima, velho? Não entendi. Defesa dos perímetros. A filha do local acabou de rolar uma... Uma acleimada na... Ai, caralho. Me mata. É. Tá coisa explodindo nenhuma para destruir. Quero no kit médico. Ah, velho. Sacanagem. Eu dei um tiro no peito, cara. Tá tirado agora. 40. Nossa, eu morrer para a XM25. Fui jogar com essa XM25 e não matava nada. É porque é uma coisa mais escrota. Ó, morri de novo. Agora a gente fez, né? Tá levando a galera na granada, velho. Puta que pariu. Tava mais lixão. Lijão. Não dá aquela granada de Deus agora. Não dá aquela granada de Deus. Tá estrignando a W essa. Olha lá, a granada de Deus levou a galera. Olha o C4. Lá vai ele. Invadiu pela pequena área. Lá vai. Deixou o presentinho do T-C4, caralho. Que bosta. Fui pela T-C4, ó. Fui fudir. Voltei. E morreu. E pão. E céu. Levei uma flechada. Acho que tem um Robin Hood agora no BF4, né? Nossa, tá caindo até morteiro. Não vou naquela neve nem por dentro. Eu fiz um trap. Eu fiz um trap. Eu fiz um trap de C4 na neve. Vamos ver se vai cair, galera. Vai cair no trap de C4. Eu larguei o C4. Tá ficando desde aquele respawnzinho lá. Eu faço isso, velho. Puta que pariu. O Adam me matou de... Nossa, né? Que lag é esse, velho? É só dar o doze que você queria. Era essa mesmo. Tem que se virar a contrapalha, né? Mas agora não dá pra relaxar. É. Batei o... Panelock ali, mais conhecido com os isiocos. Panelock. Panelock. Até que essa panela não tá tão forte. Não, mas... Tá equilibrado. Só uma baita aqui na frente. É. É. Ó, até me matou de zero. Fala aquelas coisas assim. Entra porra, vamos requeimar. Ah, requeimar. Pelo amor de deus. Pelo amor de deus. Carminha mais estrotas. Olha quantos level 130 tem esse... É uma delicia, né? Esse level que você queria? Era essa Panelock. Só tem... Só tem... Prozinho aí, tudo level 130. Todo mundo do... Do clã da Well. Tem level 151 já, né? Uou, uou, uou. É... 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 Como é que um Prozinho acha graça? Ai, coca, 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 coca. Ai, coca, coca, coca. Ai, coca, coca, coca. Nossa, não tem ninguém pra me matar, cara. Não tem problema. Essa aqui é minha última família. Manda... A granada de Jesus agora, né? Nossa. Pava, gente. Nossa. Porra, não tem ninguém. Porra, velho. Esse fundo aqui, velho. A minha vai levar. A minha vai levar. Tá tanto explosão que meu FS caiu. Hum, grátis aqui. É muito SP4, né, cara? Quer testar sua plaque de vídeo? Venha jogar. No FTB 8. 8? Não, esse aqui é o 7, né? Esse aqui é o 7. É o 7. É o 8 tinha uma panela um pouco diferente. Ah, esse cara, velho. O 8 é pior a panela? É o 8, vixi. É o 8. 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 É a panela competitiva. Aqui é a panela do Pub. Do Pub. Panela do Pub. Panela do Pub. Panela do Pubzão. É. Olha os povos que toques. Que loucura lá. Nossa. Ele tá em último, não consegue jogar no mapa, né, velho. Olha o Symphony sempre primeiro, velho. Caralho. Galerão aqui. Let it go! Tem muita gente aí? Tá toda a população de Xangai aqui Só na esquina Ah, é Tô show aí, cara Olha o Fandangos aqui, eles me mataram tudo Aqui, deixa eu aceitar o meu monitor Mas diga aonde você vai, que eu vou varrendo Oi, diga aonde você vai, que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Ó o Prózinho Eu sou seu fã Não, não morra Três gols, velho É defesa de perímetro Ah, é? Valeu, valeu Ninguém me revive aí, por favor Matou na clima Dá pra reviver aí, dá, o Burgão Valeu Vai dar, né Meu kit Antipanela Pro M320 LDG Kit médio, me dá o 12 Magno com 3x Nossa O cara tá campeirando aí de C4 Ah, pelo amor Pouco Que burro, mano Ah, não tem ninguém Comprar nada, velho O cara vai te ressonar Vai morrer de novo Não tem nada O cara já matou tudo ali, ó Nossa, essa panela tá... Queima Ai, papai Vou deixar o outro ali na neve Valeu Valeu Deu pra correr e chegar lá Valeu Ué, eu corri Um negócio de perímetro Só tô com uma cão Tem que fazer as especializações, né Pode defesa Ah, que dozeira É muito lixo Kid bengala Manda Lembranças Nossa, não deu Toma Toma Dozeira Moda defesa Kit bengala Ah, é Perdeu minhas colas É, nasceu o cara ali atrás O cara aqui atrás O cara aqui atrás, hein É, nasceu o time da Mongolia ali todinho, velho É, nasceu o time da Mongolia ali todinho, velho Da Mongolia Mongolia? Lixo Vai dar o dosar pra mim, vai O horror Ah, mas agora eu não quero mais dar o dosar Agora eu quero relaxar Eu quero relaxar com vocês, vem cá Caralho, mano O que que tá acontecendo com isso aqui, velho? É essa mesmo Ah, vai tomar os fuzis, ó Ah, vai tomar os fuzis, ó Ah, vai tomar o canal dele aí Acho que o canal dele vai pro saco depois É até acabando a perda A panela aqui tá Nossa, ah Essa partida foi memorável Acho que eu postei no meu canal do Youtube, ganhei muitos likes, favoritos e inscritos É Patrocínios? Talvez eu consiga um patrocínio da Da Intel, depois dessa É, eu nem joguei direito de um verde Nem clicou Porra, mano Porra, mano Porra, mano Porra, mano 50 barra 10 Pelo amor de Deus Ai, eu não consegui jogar, papai Hahahaha Hahaha Hahahaha Posta, rank Macro Ai, é macro Que loucura foi... Estrupado pela minha DAL 12 Terminado Acabou Depois eu volto aí, gente. Eu volto, inscreva-se. Tô saindo aqui, falei pra vocês aí. Falou, falou, falou.